E se tem uma coisa, gente, que o DF Alerta não se cansa de frisar aqui, é que a família sempre é quem paga pelos erros de quem se mete aí e entra no mundo do crime. A família é sempre a maior vítima dos tropeços de quem faz uma escolha errada. E é por isso que a gente vai ver aqui o choro e o desespero de uma mãe que teve que presenciar o filho sendo algemado. Imagina a humilhação pra essa mãe. A culpa pra ela é as más companhias. Mas não adiantou muito não, porque o vagabundo foi deixado pelos comparsas e vai pagar por um assalto sozinho. Quem traz todas essas informações com exclusividade é a nossa super loura da notícia. Vai que eu tô te vendo. É ela, Natália Soares. Eu vou trabalhar, mãe. Oh, meu Deus do céu, mãe. Oh, mãe, eu prometo eu sair dessa vez só. Vai, vai com esse marinho aí. Quantas vezes eu te falei, sei lá, com essas amizades? Quantas vezes eu falei com teu amigo? Amigo, sou eu. Ah, mamãe, não sabe, só sabe que a pessoa nunca sabe até puxar o sistema. O programa Que Nunca Esconde a Verdade de Você está aqui na delegacia da criança e do adolescente. Dois menores e o maior foram presos logo depois de terem roubado uma bicicleta. Eles estavam armados. Quem não gostou nada disso foi a mãe de um dos detidos. Essas carnes, é amizade pra tu? Agora eu sei que tu é. Cadê? Cadê que seu irmão se mistura? A vítima é um ciclista. Ele estava voltando pra casa depois de um dia de trabalho, quando foi abordado por cinco elementos. Um estava armado. Ele ainda foi agredido antes de ter a bicicleta levada. Foi rápido, foi muito rápido, porque na verdade ia passando na beira do mato, né? Quando eles correram em cima, já com uma arma de fogo e já me empurrando, já me chutando, né? E aí mandaram eu baixar a minha cabeça e eu baixei e aí pegaram a bicicleta e levaram. A vítima conseguiu ligar para a polícia depois que recebeu a ajuda de um outro ciclista que estava passando no local, logo depois do crime. A equipe de Getop 30 estava nas proximidades e começou a fazer um patrulhamento, quando avistaram alguns elementos suspeitos de terem cometido o assalto. Foi feita abordagem, com eles nada constatado, porém os populares conseguimos com informação de populares, onde estava provavelmente a bicicleta. Localizamos o bem do cidadão, foi conduzido, posteriormente conduzido a delegacia da criança e do adolescente e agora deslocaremos para a 24ª, tendo em vista que são dois menores e um maior. Dos três detidos, dois são menores de idade e foram trazidos aqui para a delegacia da criança e do adolescente e um maior. Trata-se de Ranieri Mesquita Fernandes, de 18 anos. Quem não gostou nada de ver o filho preso foi a mãe. Quantas vezes a gente faleceu lá com essas amizades? Quantas vezes eu falei que não tem amigo? Amigo sou eu. A mãe não sabe, a mãe só sabe que a pessoa nunca sabe até puxar o sistema. Tá, amizade ruim você não sabe, não é? Essas carnes, isso é amizade para tu? Agora eu sei que não é. Cadê? Cadê que seu irmão se mistura? Os dois comparsas que estavam com a arma utilizada no crime conseguiram fugir, deixando os outros dois adolescentes e Ranieri para trás, para que eles pudessem assumir o rojão. É aquele velho ditado, diga com quem andas, que eu direi quem tu és. Qual que é a tua participação? Estava só junto, o detalhe, sabe, quem estava no bolo é fermento, né? Peguei e vim me assumir aí, ó. Vai no bolo, tem que ser otário. A vítima falou que foi eu, aí eu estava em casa, chegaram eles me falando. Aí eu peguei, já falei, me leva lá. Me levaram aí, só esperei a barca chegar. A viatura deles chegou e eles me conduziam para cá. Mas tu estava no rolo? Estava, não tem nem como falar que não estava, né? Porque está junto, tem participação. Tu chutou a vítima? Não, eu não chutei não. A única coisa que eu fiz foi pegar a barca que estava já no chão. Aí o menino falou, monta e sai fora. Eu peguei, montei e já saí doido. Foi esse maior que pegou a bicicleta? Foi ele que me chutou e pegou a bicicleta e saiu. Vocês iam fazer o que com a bicicleta? Vender? Vender. Para repartir o dinheiro, comprar droga, comprar blusa. Ia fazer o que com o dinheiro? Eu ia ajudar a minha mãe, né, pagar o aluguel. Devendo o aluguel lá, conta de água, de luz. Você acha que assim é a melhor forma de ajudar? É, não, né, mas quem tem estudo, né? E por que tu não estudou? Ah, isso não é estudo, né, mãe? Preferiu essa vida? Não, sim. Uma vida mais fácil? Queria uma vida de trabalhar. Só que vai entregar currículo lá, sexta série lá, ver se alguém pegar a senhora lá. Então volta a estudar. Então, vou voltar ano que vem, se eu estiver aí. Você viu a tristeza da sua mãe aqui na delegacia? Você pensou nela na hora de entrar nesse bolo? Você viu a tristeza? Pode deixar, mãe, pode deixar. Você está arrependido de ter feito isso com a sua mãe? Eu vejo a minha mãe aqui, né? É a primeira vez que você é preso? Não fiz nada, não, moço. Mas quando eu fiquei, eu vejo a minha filha aqui. Então para com isso. A própria população da QNR, em especial a QNR 5, já estava contrariada com esses indivíduos. Eles estavam cometendo diversos roubos nas margens da 0,70 e dentro da própria QNR. Ou seja, dentro da área onde eles moram, estavam roubando, entendeu? Ranieri já tinha uma passagem pela polícia quando era adolescente por tráfico de drogas. Ele agora vai ser apresentado na 24ª Delegacia de Polícia. Já os comparsas menores estão aqui na Delegacia da Criança e do Adolescente. Def, alerta, falou, tá falado.